Nesta mesa de bar, vou ter pra comemorar, vou ter pra comemorar, garçonete querida, traga a bebida e vamos ver lá. Começa agora mais um programa Mesa de Bar, com ele, João Augusto Show! Ele mesmo acorda ao vivo aqui diretamente dos estúdios da TV Parangaba para o Brasil e o mundo, começando mais um programa Mesa de Bar. Olha, estamos aqui já com várias atrações no nosso estúdio, né? Programa maravilhoso, hoje dia 13 de novembro, é rapaz, programa Mesa de Bar no ar, com grandes atrações, né? Com grandes atrações, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar, né? Vamos chamar a primeira atração para cantar o nosso programa, ele, né? Que primeira vez, talento maravilhoso, estou falando dele, Adson Dias. Vem pra cá meu irmão, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Como é que você está, tudo bem? Estou muito bem. Adson Dias, me diz uma coisa, quantos anos diria a estrada aí, Adson? Eu toco há dois anos, tenho minha banda, hoje eu vim sozinho, mas toco há dois anos já. Como é o nome da tua banda? É Norte Litoral. Norte Litoral. Isso. Um breve trazer ela pra cá, né? Um dia eu trago eles aqui. Tem quantos discos gravados? Já tem discos gravados? Nós ainda estamos produzindo primeiro. Produzindo primeiro, né? Tá legal, Adson. Vamos cantar? Vamos lá. Então, com vocês, programa Mesa de Bar, Adson Dias. Só que são de Deus. Imagine there's no heaven It's easy if it's right No hell below us Above us on the sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do It isn't hard to do Nothing to kill or die for And all religions Imagine all the people Imagine all the people Possessions But I'm not the only one But I'm not the only one I hope someday We'll join us In the only world Imagine all possessions I wonder if you can I wonder if you can I wonder if you can Hearing all the people Hear all the people I wonder if you can And you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday we will join us And the love we will leave as long I will call the Vanil de Sena to play with me It's cool, it's Vanil de Secret, it's it? guitar solo Oh, a doctor's in my way Good wind in my head Warm smell of glitter Passing up through the air Of my head in the distance So shimmery light My hair go heavy, my saratine My head just off from the night Just stood in it that way My heart in the shambath Yeah, I was thinking to myself This could be helpful, no, this could be hell Then she lit up, I can't know Then she showed me the way There were voices down in the corridor I found to say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face Any time I feel You can find it Took a lot of friends That she got to know She's got a lot of pretty, pretty boys And she grows friends A hundred and silly garden Tchau. 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 Beleza. São dias É legal, a primeira vez aqui no programa Espero que você volte outras vezes Muito obrigado, contato para o show, pode ficar à vontade Pode deixar o contato 8558-9605 Contato para o show Instagram é ADSU, ADSU, UNDERLINE D E se quiserem encontrar minha banda lá, é Norte Litoral Legal, obrigado meu irmão Boa viagem, tudo de bom É, e o nosso programa não para, né gente Vamos trazer agora essa pessoa maravilhosa Juntamente com ele também O Vanílio Estecrado A nossa querida Socorro Dias, não é isso? Vem para cá, Socorro Tudo bem? Pode pegar o microfone aqui, por gentileza Olá gente, boa tarde Para mim é uma honra muito grande estar aqui, viu Participando desse programa maravilhoso E desde já agradecendo pelo convite, né A minha amiga Correte ali Tratamento da TV Parangaba Muito obrigada, amiga Lembrando que eu sou a mãe do Adson Dias E meu objetivo aqui não é me apresentar Eu quero divulgar o trabalho do meu filho Certo Então eu agradeço demais, viu Por a participação dele aqui com a gente Com vocês Legal Obrigada Você vai cantar também Vai cantar? É, eu vou fazer umas duas aqui com o meu maestro Vanílio Sena Só na caixa Vanílio Estecrado é ela, né Socorro Dias Programa Mesa de Barra Oi, oi Esse é o maestro Vanílio Sena Show Vanílio Sena Legal Maestro, eu vou cantar o que você toca Quando pude perceber Não sabia caminhar Pra minha própria casa Mas eu preciso te falar Que acabas de roubar A minha alma Adeus, meu sentido Estão todos com você Às vezes até duvido É louco este querer Me faz voltar ao tempo Não posso me perder Devolva meus momentos Devolva o que foi Pois hoje sou você A quem eu pertenci Se regressasse não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida Vou enlouquecer A quem eu devo gritar Se até minha voz Você já fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Esse é o programa Mesa de Vá Com satisfação muito grande Estar aqui com vocês A quem eu pertenci Se regressasse Não iria me reconhecer Que vida que eu vivi Se hoje vivo a sua vida Vou enlouquecer A quem eu pertenci A quem eu pertenci A quem eu pertenci Se até minha voz Você já fez calar Se alguém me procurar Não vai me achar Pois hoje estou acorrentada E não sou nada Sem você Que safona é essa Maestro Opa Obrigado gente Rapaz Vou te falar uma coisa Tem que ser aplaudido mesmo Porque Falar uma coisa O Vanido Senna E a socorro Dias Que vozerão Rapaz Parabéns Um grande maestro Mérito todo dele Parabéns Gente Aqui nós tivemos Uma perca muito grande Agora essa semana A nossa rainha da sofrência Marília Mendonça É verdade Então Vamos fazer uma Para homenageá-la Eu acredito que Isso aqui é só uma passagem Daqui só levamos O que vivemos E o que fizemos de bom Eu acredito que Que seu plano aqui Se cumpriu Sua missão Mas ela deixou Muita saudade Legal Vem para aqui Por gentileza Mas Vanido Senna E socorro Dias Num mesa de bar Pela TV Parangaba Respeita a sofrência Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano E tô te procurando Pra dizer Hoje a farsa Vai acabar Hoje não tem hora De ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista Feliz achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra missão Aceitado esse rumo Você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha Que sabia de tudo Se virar culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as balas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Outra mão Se virar culpa E o seu prêmio Pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai clicar Na mão Caidou Me faça esse favor Ei, 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 ei Fiel Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Ei, ei, ei Fiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio Que não vale nada Estou te entregando Pus as balas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Por amor Se acendeu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse valor Ei, ei, ei Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Ei, ei, ei Fiel Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar Ei, ei Fiel Eu quero ver você morar No motel Estou te expulsando Estou te expulsando Do meu coração É isso, gente É isso Muito obrigado Opa Muito obrigado E aí, ei Infiel Foi tudo de bom estar com vocês Que beleza Canta muito a mulher Viu Rapaz Mais ou menos assim Contato é paixão Fica à vontade Pode ficar à vontade Olá, gente Gente, o meu contato é 85589605 Na verdade Eu já estou quase pendurando a chuteira Viu Meu negócio é divulgar Meu filho Adson Dias Mas falem comigo Que vai dar certo Viu É Meu objetivo aqui hoje Foi divulgar o trabalho dele E é isso E agradecendo a toda a produção Legal, obrigado Muito obrigada Obrigado Prazer imenso te receber aqui O prazer foi todo meu Obrigada Obrigado Olha, o programa de bar não para Vamos, o Vanildo, né O Vanildo Sena Vai fazer um chorozinho aqui rapidinho Ok Pra nós encerrar o bloco E voltar com novas atrações Solta o som aí direito Para a noite O Parazerró Boa noite Amém. 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 Hoje o cantinho dos amigos vai ser gravado aqui, na pousada Horizonte, sua casa, fora de casa. Para quem não conhece, vem comigo. Seja aqui, meus amigos, vai ser gravado nessa belezura, nesse lazer, pousada Horizonte, aqui na cidade de Horizonte, onde é conhecido como sua casa, fora de casa. Aqui, a belezura, tranquilidade, maravilhosa. Vamos conhecer o proprietário desse lazer, nosso amigo Paulo Abuqueque, que está ali nos esperando. Aqui é onde você fica à vontade. É a mesma coisa que você está em sua casa. Sua casa, fora de casa, poderia ser melhor do que aqui a pousada Horizonte, no centro da cidade de Horizonte. Vem comigo. Vamos mostrar aqui, que nós temos a piscina maravilhosa, onde você fica à vontade, né? Para bater papo, trocar ideia. E, logicamente, aqui sempre, no final de semana, é onde você é um dos amigos mais íntimos, de Paulo Abuqueque, família, para curtir esse lazer maravilhoso, aqui na pousada Horizonte. Vem comigo. Vem para cá. Estamos chegando aqui, né? Já, vendo aqui, ele, né? O proprietário, Paulo Abuqueque. Bom dia, Paulo Abuqueque. Prazer imenso. Bom dia, João Augusto. Prazer imenso em você. Que honra ter você. Foi um prazer recebê-lo aqui. Rapaz, que maravilha. Que lazer maravilhoso. É, aqui é a pousada Horizonte. O slogan é a sua casa fora de casa, né? Que bom. Um ambiente inteiramente familiar. Onde a nossa missão é fazer com que a pousada Horizonte torne a extensão do seu lar. Então, vem pra cá, você também. É verdade. Aqui você se sente normalmente em casa. Pousada Horizonte. João Abucho, da pousada Horizonte, para o programa Mesa de Bar. E o telefone é 991-66-3303 e o DDD 85 com o DDD Internacional 055. Valeu, gente! Sucesso! Sandálias Litoral, a nova marca do Brasil. Ligue e faça seu pedido. 98718-259 Sandálias Litoral Mesa de Bar Portei pra comemorar Garçonete querida Me traga a bebida E vamos brindar Mesa de Bar Portei pra comemorar Garçonete querida Me traga a bebida Legal, legal. Já estou de volta aqui diretamente dos estúdios da TV Parangaba Para o Brasil Mundo com ele Programa Mesa de Bar É hoje dia 13 de novembro Estamos de volta aqui Já, né? No segundo bloco O programa Mesa de Bar E dessa vez trazendo esse cara Que é a primeira vez que vem aqui Grande cantor, compositor Estou falando dele Rafael Alves Boa tarde, Rafael Tudo bem? Boa tarde, João Prazer imenso de receber aqui no nosso palco Um palco do programa Mesa de Bar Viu? Pra mim é uma honra Prazer meu, João Augusto Me diz uma coisa Rafael, quantos discos lavados? Dois Dois discos gravados As orturias, as músicas? Todas Graças a Deus Isso é ótimo, né? É muito importante Sim, graças a Deus Rapaz, muito importante Qual é a música que você está trabalhando, Rafael? Hoje eu trabalho os dois CD, digamos assim Quem dera CD, a gente gravou, né? Digamos assim Eu trabalho o CD que é o Católico, né? Vou lançar agora duas músicas do seu programa aqui com o maior prazer Opa, que beleza É uma honra É, com certeza E trabalho também o outro CD Inclusive o nome dele é O Amor, Delugar, O Ódio Que é Forró e a Rocha Opa, legal Mas isso vai ficar pra próxima Legal Ô, Rafael, me diz uma coisa Deixa eu te falar Você é cearense mesmo? Não, eu sou da Bahia É da Bahia É, meu irmão É, me diz uma coisa Vamos cantar? Vamos Solta o som de J Rafael Alves no programa Mesa de Bar Mesa de Bar Mesa de Bar Hoje Esqueceste o meu nome Não lembro o meu rosto O tempo passou Acabou o sufoco O que passou, passou Não volta mais Aquele Que segue outro caminho Não volta atrás Quem tropeça na pedra Um dia cai Sente aqui Vamos conversar Quem é você? Estou com pressa Não posso parar O meu barco Me espera em alto mar Dá licença Deixa eu passar Pode ir Mas o seu barco Não vai chegar Se conheceste O dom de Deus Era tu que pedia Deixa eu me sentar Hoje eu sei Que minhas faltas Me trouxeram este lugar As ondas As ondas insistem Me afogar Só tuas mãos Podem me salvar Eu reconheço Eu reconheço Que me afastei Da luz do Criador Me perdoe Eu peço Por favor Eu me rendo Em nome do Senhor Senhor Em nome do Senhor 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 Em nome do Senhor Quem é você? Estou com pressa Não posso parar O meu barco Me espera em alto mar Dá licença Deixa eu passar Pode ir Mas o seu barco Não vai chegar Se conheceste O dom de Deus Era tu que pedia Deixa eu me sentar Hoje eu sei Que minhas faltas Me trouxeram este lugar As ondas insistem Me afogar Só tuas mãos Podem me salvar Eu reconheço Eu reconheço Que me afastei Da luz do Criador Me perdoe Eu peço Por favor Eu me rendo Em nome do Senhor Senhor Em nome do Senhor Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Recebo o abraço Do cantor Rafael Alves E do programa Mesa de Bar Desse grande artista João Augusto Show Eu sei que você toca lá também O Jota é um parceiro nosso Aqui do programa Meio de Bar Um abraço para você Jota Todos os dias Estou ligado no Jota Todos os dias Segunda a sexta 19h30 21h Nós dois Pode ter certeza Ele toca a gente A nossa produtora também Sempre está ligada Ela está ligada Inclusive essa música Toca lá no Jota Rodrigues Eu já ouvi tocando Várias vezes o pessoal De fã clube Do Arimaia Costuma a Piniella Isso Exatamente Um abraço também Para o nosso amigo Potiguar E o Alencar Louco do rádio Da Rádio Ritz Em São Paulo Também toca a gente Legal Que bom Que bom Rafael Nós temos mais Rafael Nenos Rafael Alves Rapaz que bom Adorei tua música Por sinal Depois eu quero falar com você Depois de programa Tem algumas canções Inéditas Que dá para ti também É góspia né Góspia Com certeza E nós temos também Quem sabe nós montamos Uma parceria bonita aí Tem forró Tem a rocha Tem piseiro Nós vamos que vamos Mais Rafael Alves No programa Mesa de Bar Aquele que anda sobre as águas Não se assustem sou eu Eu sou aquele Que descobri os montes E criei o vento Eu sou aquele Que revelei ao homem O seu próprio pensamento Eu sou aquele Que ando nas alturas Acima da terra Eu sou aquele Eu sou aquele Que me viraste as costas Esqueceste o meu nome Andei na sua casa Mas passei fome Não vendo a palavra No coração do homem Agora chegou Minha hora E eu voltarei A porta está aberta Só eu fecharei Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Eu sou a luz A luz que brilha O vento que sopra A chuva que cai A videira que brota Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Agora chegou minha hora E eu voltarei A porta está aberta Só eu fecharei Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Eu sou a luz que brilha O vento que sopra A chuva que cai A videira que brota Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus 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 Lívia a canção Filho de Deus Filho de Deus O nome dessa música Eu sou aquele Que me viraste as costas Que bom, que bom Obrigado, João Obrigado, Augusto Você gostou Eu fico feliz Por estar aqui a primeira vez Goreto, obrigado Obrigado ao Pedro E aqui temos um grande artista Aqui, Bandeira de Alencar Chico Coelho Chico Coelho E o Carlos César O povo do Belquió O povo do Belquió Muita gente boa Que Deus abençoe a todos Deixa eu agradecer Pode ficar à vontade Mandar abraço Eu vou mandar um abraço Para minha linda esposa Ivone Felice E a minha filhinha Vívia Elisante Taís e o Rennes E uma grande amiga Posso mandar um abraço Para ela Fica à vontade Diana Lima Essa turma boa toda Que Deus abençoe a todos Legal, meu irmão Foi uma honra Um prazer muito grande Te conhecer E voltar E você está no nosso programa Pela primeira vez Pela TV Parangaba Aqui no programa Mesa de Bar Volte sempre Será uma honra Sempre te receber Como todos os outros Que estão aqui É só ela convidar Só convidar que você vem Rafael, muito obrigado Que Deus te abençoe Que agradeço Um abraço Legal, legal E o programa Mesa de Bar Não para Vamos trazer mais uma atração aqui Mas antes de trazer essa atração Bater um papo com ele Eu quero mandar um abração Para toda a Fortaleza Para todos os municípios Do estado do Ceará Pernambuco, Alagoas, Paraíba Rafael, vá com Deus, meu irmão Foi um prazer Opa, já estamos de volta aqui Novamente, né Trazendo agora esse Grande arte do mundo Da música brasileira Também Legal, legal Já estamos de volta aqui Novamente, né Vamos trazendo, né Mais uma atração Uma atração Para cantar no nosso palco Aqui do programa Mesa de Bar Pela TV Parangaba TV de Sucesso Estou falando dele, né O Jotan Santos Tudo bem, Rebreca, meu irmão? Prazer imenso Te receber aqui no nosso palco Viu? Boa tarde, meu irmão Deixa eu entrar aqui Porque é Se posicionar melhor, né Legal Que ponto de quente Que você está aqui Primeira vez É um prazer Muito grande te receber Bom mesmo Realmente é para todos nós Nós que temos o trabalho com a arte A gente agradece de todo o coração A pessoas como você Que abre o espaço do programa Para que a gente possa mostrar o nosso trabalho O Jotan Santos Me diga uma coisa Por que o Sócio do Brega? O Sócio do Brega É um programa Tá? De autoria minha Que o senhor Radial Já também fazia esse programa Na FM Então, intitulado como O Sócio do Brega Interessante que eu coloquei O Sonho de um Astro, né Tem aí O Sonho de um Astro E o Sonho do Astro Nada mais é Do que uma homenagem A todos os cantores Legal A galera costumava fazer o CD E depois chegava para a gente E dizer Pronto, agora é contigo Que na verdade não é bem assim, né É aí que começa o trabalho, né Chico? Grande bandeira de homem cá O Jotan É quantos anos aí De batalha na estrada aí mesmo? O cara já tem aí uns 20 anos Mas o banco é o trabalho Em outra área E canto como hobby Tá? E esse tanto é que Esse é um filho único Mas vai nascer outro Vai nascer outro Se Deus quiser Logo, logo Não é verdade? Estourar a idade, tá certo? Qual é a música que a faceta está trabalhando? A gente vai fazer uma regravação Folha Seca de Amado Batista A do Amado Mais executada do Amado E essa estrada para você é Contramão Que é a autoria do Guedes Neto Jotan Santos E essa figura maravilhosa aqui Que é meu produtor É Contramão a estrada? É a estrada é Contramão É isso que eu não vou nela Foi bom você avisar Legal, então vamos cantar? Vamos lá Jotan Santos no programa Mesa de Barça Aqui na TV Paragaba O que te fez bater em minha porta? Eu não vou negar que te amei Mas passar por tudo que passei Na verdade foi difícil para mim Pra mim você voltou em hora errada Pois eu sei que você quer ganhar o meu perdão Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada para você é Contramão Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada para você é Contramão Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada para você é Contramão Saiba que eu já mandei tristeza embora Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada para você é Contramão Daniel Basso, meu compadre e amigo, Jorge Lama, produtor desse trabalho Gorete, obrigado pelo convite, Gorete O que te fez bater em minha porta? O que que fez você voltar aqui? Eu não vou negar que te amei, mas passar por tudo o que passei Na verdade foi difícil para mim Pra mim você voltou em hora errada Pois eu sei que você quer ganhar o meu perdão Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada pra você é contramão Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada pra você é contramão Quando o coração ama errado A cabeça não aceita opinião Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada pra você é contramão Saiba que eu já mandei tristeza embora Saiba que eu já mandei tristeza embora A solidão no meu peito não demora Essa estrada pra você é contramão É contramão A solidão no meu peito não demora A solidão no meu peito não demora Muito citada Muito tocada no programa Legal, graças a Deus Me diz uma coisa Dá logo o teu contato aí pra lá Ah, tá Quem interessar Leva o Jotã Qualquer local Inclusive Portugal 085-9982-6863 9982-6863 Nas redes Jotã Santos Fala aí em Portugal Aproveitar a oportunidade Quero lhe pedir permissão Pra mandar um alô todo especial Pra dona do coração Que está lá No entroncamento Em Portugal Tá muito distante Deixou saudade Mas vai estar voltando aí Se Deus quiser No próximo ano Não é? Tá certo, cara Gela, beijão pra você Bibi Amanda E grande Carlos Tá bom? Felicidade Beijo aí pra vocês Legal, vamos sentar mais? Senta mais Mais Jotã Santos No programa Mesa de Bar Pela TV Parangaba Ih, é gostoso, né? Coisa boa é Mesa de Bar Depois da Casa Mesa de Bar Mais uma das canções Mais executada Do Amaro Batista É o hino? Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Opa! Legal! É nóis! Vou te falar uma coisa O cara cantando essa linda canção Folha seca O cara interpreta bem pra caramba Viu? Obrigado! Parabéns, cara Parabéns mesmo Tem mais o Jotan? Tem? Mais não? Jotan, fica à vontade Pode mandar mais abraço Pra quem você quiser Ah tá! Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus Por todos nós É uma pandemia É uma época dessa aí E a gente está reunido Graças a Deus Vendo amigos Como a gente está tendo A oportunidade aqui Infelizmente É oportunidade Que não vieram pra muitos Na verdade Então quero mandar um abraço Todo especial A todos os meus familiares Eu tive a oportunidade De perder dois irmãos A todos os familiares A todos os meus amigos Dizer que realmente é um prazer E um abraço todo especial Para os meus filhos Luana, Jonathan e Juliane A minha maizinha Que tem 95 anos de idade Como que é o nome dela? Milza dos Santos Dona Milza Um cheiro no seu coração Que Deus abençoe E dê muitos anos de vida Se Deus quiser, mamãe Aquele abraço Tá? Mandar um abraço todo especial Pra uma galerinha Que daqui a pouco vai estar comigo Legal Eu trabalho Tenho outra atividade E sou professor da área De funilaria e pintura Na reparação automativa Daqui a pouco Eu estou indo pra escola Certo E na escola Quero mandar um abraço Para o nosso diretor João Eudes E a todos que fazem A Profialto Porque a Profialto É uma escola Técnica Em várias atividades Tá? Pintura Tudo que mexe Com carro, moto A Profialto Disponibiliza o treinamento Pra todos vocês Tá legal Correndo aqui Por todos que fazem E todos que fazem O programa Mesa de Bar E a TV Parangaba Também pra eles Né? Esses grandes profissionais Da área Importante Né? É muito importante Cheirando o coração De vocês De João Augusto E toda a equipe maravilhosa Do programa Mesa de Bar Obrigado Meu irmão, muito obrigado Só tenho a agradecer Espero que você volte sempre Outra vez Não é? Lorete, mais uma vez Muito obrigado Obrigadaço Cheirando o teu coração Sucesso pra você Gostei muito do programa Parabéns Obrigado, cara Obrigado Tamo juntos Olha, gente O programa de mesa de bar Não para Mas Chamar essa outra atração Eu vou mandar um abraço Aqui pra Pernambuco Né? Pra todo o estado De Pernambuco Recife Vitória Santo Antão Caruaru Bezerros Fala aí Bezerros Que eu quero mandar um abraço Pra meus familiares Né? Também para O grande maestro Tecladista Aguinaldo O Ed Santos O meu amigo O Ed Santos O meu amigo é de Santos Família Dona Marlene Enfim As filhas Deixa eu ver aqui também Pra mandar um abração Também Para o senhor Rivarola O senhor Rivarola Ele que tem uma Uma rede de rádio Espalhada E TV também Web Espalhada no Brasil Nosso Brasil Um abraço pra ele E pra todos Pernambucanos E pra todos História musical Que não é fácil Tô falando dele Jorge Gilan Vem pra cá meu irmão Tudo bem Jorge Que prazer imenso Te receber novamente Aqui no nosso palco Né? Graças a Deus Dessa vez pela TV Parangaba Né? Isso Aqui no programa João Augusto Mesa de Barra Graças a Deus É uma honra muito grande Você está de parabéns meu irmão Eu que agradeço Você é um guerreiro Vocês estão de parabéns Né? Eu fico feliz em Em ter pessoas assim como você E tantos outros que É Vem ao nosso programa Né? E o Pedrinho Alves Você conhece? Olha o O Pedrinho Alves Eu quero até Me dar um abração Eles estão aqui Nosso técnico Chico Lunati Que faz parte também Da nossa equipe É o técnico Também o Pedrinho Alves E Marcelo ainda discutiu Fala dele Marcelo da Hora É o paizão Dos cantores Dos artistas do Ceará Cheirando o coração Do Marcelo da Hora Que Deus abençoe ele E abençoe todos nós Ô Jorge E aí novo sucesso Como é que está aí? Sucesso A gente está aí Com a música Enfermeira Autoria do nosso amigo Padre Nascimento Em Iguatú Está tocando bastante Graças a Deus E a gente vai mostrar ela A Enfermeira A música Enfermeira Que bom Vamos cantar? Vamos lá Solta o som Jorge Lano Programa Mesa de Bar Pela TV Parangaba Simbora Fui a emergência de um hospital Levando um amigo que passava mal E teve que ficar na enfermeira E teve que ficar na enfermaria Na aplicação do medicamento Começou o meu maior sofrimento Vendo a enfermeira Vendo a enfermeira Vendo a enfermeira E o que ela fazia Pegava a seringa Com tanto carinho Procurava a beia Bem devagarinho Nenhuma furada Perdida Ela deu Desejei ser vítima Desejei ser vítima Daquela seringa Desclamei com cara De quem bebe O pinga Por que que o doente Meu Deus Não sou eu? Desejei ser vítima Daquela seringa Desclamei com cara De quem bebe O pinga Por que que o doente Meu Deus Não sou eu? Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente De vontade De ficar doente Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente De vontade De ficar doente Se era comprimido Botava na boca Aí eu pensava De cabeça louca Mas se comigo Ela fizesse assim Tudo ela fazia Delicadamente E me deixava doido Pra ficar doente Somente na tela Cuidando de mim Eu vi tanto olhá-la Quase os olhos cegos O que se escondia Naquele jaleco Vai ficar comigo Para a vida inteira O meu amigo Nunca mais adoeceu Tá feliz da vida E até hoje eu Estou apaixonado Pela enfermeira O meu amigo Nunca mais adoeceu Tá feliz da vida E até hoje eu Não penso em outra coisa Só na enfermeira Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente De vontade De ficar doente Aquela enfermeira Que eu vi usar Tanta paciência Com o paciente Nem ficou sabendo Que me fez ficar Doente De vontade De ficar doente Aquela enfermeira Que eu vi usar Oi enfermeira São nossos amigos É verdade É um ajudando o outro A pessoa sabe que tem TV Que você não pode falar No nome de Não pode não Mas aqui é diferente Por isso que é mesa de bar Não é verdade? Rapaz que Hoje hoje dá para ficar à vontade Um abraço Santo de cantar Lógico Novas canções Fica à vontade Beleza Eu quero deixar aqui O meu abraço Ao nosso amigo Pedrinho Alves Nosso amigo Marcelo da Hora O pessoal que nos ajuda Lógico Divulgando o nosso trabalho O pessoal lá da Serrinha Onde o meu compadre Jotan Santos Também mora lá Meu amigo Eudes E o nosso amigo Irã também Que está assistindo o programa A todos que estão ligados Em o teu programa É um cheiro bem forte No coração De cada um de vocês Que Deus nos abençoe Sempre Com certeza Posso deixar o telefone? O contato O número 988-63-3289 988-63-3289 O código diário é 85 Redes sociais Beleza Elan Jorge no Instagram Pode escalar que dá certo Sandálias Litoral Sandálias Litoral A nova marca do Brasil Ligue e faça seu pedido 987-18-259 Sandálias Litoral Da mesa de bar Amor a irmã Voltei para comemorar Amor a irmã Garçonete querida Traga a bebida E vamos Opa! Já estamos de volta aqui pela TV Parangaba TV do sucesso com ele O programa mesa de bar Para o Brasil Mundo Vamos trazer agora mais uma atração No nosso palco Ele que eu já conheço De outros palcos Esse cara que tem história no mundo da música Estou falando dele Meu amigo Carlos César Tudo bem Carlos? Boa tarde Tudo bom? Boa tarde João Augusto Boa tarde a todos Tudo beleza graças a Deus Prazer imenso de receber aqui Viu? Pela primeira vez na TV Parangaba Não é isso? Exatamente Que bom Eu fico muito feliz Me diz aí como é que está o sucesso O sucesso Sucesso é sucesso Sucesso é sucesso Sucesso não se discute Sucesso é isso aí Ô Carlos Você está com música nova Não é isso? É Eu estou com música nova Mas vou cantar Outras canções Umas canções aqui Que inclusive Foi quem fez o vocal para mim Foi a Regininha Que canta com o Rei Roberto Carlos Certo Que bom E por aí vai Gravei para o meu amigo também Netinho aqui Que é um dos melhores tecladistas do planeta Netinho é gente da gente Né Netinho? É gente nossa Gente muito boa Meu amigão Legal Um abração para o Netinho Esse rapaz aqui não estava conhecendo Mas é meu amigão É o Pedinho Alves Pedinho Alves Meu amigão É um grande divino Você é grafista além de grande Cantor e compositor também Com certeza E o Chico Lunarte Você conhece? Como é? Chico Lunarte é o técnico da TV Parangaba TV Diário E aí Chico? É rapaz Dá para ver a Metrópolis Beleza Qual é a música que nós vamos ver agora? Rapaz Qual é a música que você escolhe? Ou Locutor Ou Eu Queria Você O que você prefere primeiro? Qualquer uma Então é qualquer uma para vocês Então vamos cantar? Vamos cantar Carlos César no programa Mesa de barra Salto o som de dia É isso aí Esse vocal aqui quem fez foi Chico Coelho Bandeira de Alencar galera E Jorge Ilan Os caras são bons Eu queria você Mas não me quero mais Depois que eu vi você Com aquele rapaz Eu queria você Mas não me quero mais Depois que eu vi você Com aquele rapaz Eu queria você Eu queria me amar Eu queria me ver E depois me abraçar Eu queria beijar Eu queria dizer E o amor que é meu E eu sei de você Eu queria você Eu queria você Mas não me quero mais Depois que eu vi você Com aquele rapaz Eu queria você Mas não me quero mais Depois que eu vi você Com aquele rapaz Eu queria sorrir Eu queria me ver Eu queria olhar Em você e me ver Eu queria beijar E num beijo me ver Eu queria me amar E ser só de você Opa! Ah, eu queria você, mas não lhe quero mais. Por quê? Depois que eu vi você. Com quem? Com o Chico Coelho. Rapaz, que música boa. Ela lembra muito o nosso querido Nesse Castilho, Alímpio Matins, né? Com certeza, com certeza. De quem é essa canção? Essa canção é minha, minha e minha. Mas acontece o seguinte, você sabe que nós que somos compositores, aqui tem grande bandeira de Alencar, Chico Coelho, Pedrinho Alves, João Augusto. Então, de vez em quando, a gente dá uma parceria por um amigo, eu faço questão, eu não faço questão de comer sozinho, não. Legal, mas parabéns. Aí eu dei a parceria dessa música para o meu amigo, que não quer dizer que a música é nossa. Se eu der a parceria, é minha e dele. Para o meu amigo, o Hilton José, que é o compositor daquela música do Bartô Galeno, Essa Cidade é uma Sobra Sem Você. Sei, sei. Graças a Deus, né? Mas está de parabéns. Muito obrigado. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns, é uma música muito bonita, você tecleou muito bem. Muito obrigado. Maravilhosamente bem. Vamos cantar mais, né? Deixa eu mostrar só um... Fica um negócio rapidinho, um agradecimentozinho aqui, bem rapidinho. Fica à vontade. Mandar um gatinho na câmera ali, ó. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de Guatu, principalmente para o Antônio do Mercantil, que é fã e banda do Versátil. Aquela turma todinha que esse programa, com certeza, vai explodir naquela região. Não tenho dúvida, entendeu? E eu quero mandar um abraço para todos os amigos e fãs do programa de vocês, meus fãs, fãs do Bandeira de Alencar, fãs do Augusto, de todos nós, entendeu? Então, por aí vai. E agora eu estou disponível a fazer o que você quer aí. Legal, então, aproveitei a oportunidade, um abração para todos de Iguatu, é Iguatu? Exatamente, Iguatu. Ah, legal, um abração para todos de lá, né? De João Augusto e de todos que fazem, lógico, o programa Mesa de Bar. Vamos cantar mais? Vamos. Mais Carlos César no programa Mesa de Bar. Senhor, logo eu tô, peço por favor, toque a minha música. Por favor e peço, eu preciso de sucesso e depende de você. E além do mais, existe um alguém querendo me conhecer. E através do seu programa, sei que no fim da semana ela vai aparecer. E através do seu programa, sei que no fim da semana ela vai aparecer. Senhor, logo eu tô, perdi meu amor, eu estou perdido. Senhor, logo eu tô, peço por favor, seja meu amigo. Por isso eu peço ao Senhor, logo eu tô, e peço por favor, deixe o meu disco tocar. Por isso eu peço ao Senhor, logo eu tô, e peço por favor, deixe o meu disco tocar. Senhor, logo eu tô, peço por favor, toque a minha música. Por favor, peço por favor, deixe o meu disco tocar. Por favor, peço, eu preciso de sucesso e depende de você. E além do mais, existe um alguém querendo me conhecer. E através do seu programa, sei que no fim da semana ela vai aparecer. E através do seu programa, sei que no fim da semana ela vai aparecer. Senhor, logo eu tô, perdi meu amor, eu estou perdido. Senhor, logo eu tô, peço por favor, seja meu amigo. Por isso eu peço ao Senhor, logo eu tô, e peço por favor, deixe o meu disco tocar. Por isso eu peço ao Senhor, logo eu tô, e peço por favor, deixe o meu disco tocar. E através do seu programa, sei que no fim da semana ela vai aparecer. E através do seu programa, sei que no fim da semana ela vai aparecer. Opa! Obrigado, galera do bem. Que música maravilhosa, rapaz. Senhor Locutor. Muito obrigado, amigo. O nome dessa música é só Locutor. Vou te falar uma coisa, posso falar? Pode falar, pode fazer tudo. Você hoje, agora eu tô ouvindo você cantar de verdade. E é? Não que você não cantava, porque você tá cantando com sua própria voz. Exatamente. Mestre, a voz dele é explosiva, diferentemente do que você cantava do nosso amigo Belchior. Exatamente. E aí é outra engenharia, né? É outra engenharia. Exatamente. É verdade. E tá de parabéns. É outro nível. Duas canções maravilhosas. Muito obrigado. Fica à vontade e manda abraço pra quem você quiser. Bem, gente, eu quero só mandar um abraço pra as pessoas que são fãs da gente. E quero deixar bem claro pra todos que esse programa vai estar no YouTube, né? Esse programa aqui vai estar no YouTube. Essas músicas que eu canto, Tributa Belchior, essas músicas Minha Locutor, Eu Queria Você, entre outras, estão no YouTube também. E vocês querendo, eu fico muito gratificado, fico muito feliz por vocês curtirem as minhas músicas. Os fãs, os que ainda não são fãs, que vão serem fãs ainda. E por aí vai. E eu vou deixando meu abraço, um cheiro pra todos, agradecer toda essa direção maravilhosa. Porque se a gente for falar no nome de todos, né? A Goretinha aqui que é minha amigona, morando no meu peito esquerdo. Olha só. A nossa produtora, né? A nossa produtora, né? Ela é quem é responsável por as artistas maravilhosas que vêm ao nosso programa. Ô, 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 o Carlos César me diz uma coisa. Contato pra show. Fala aí quem quiser contratar o ô Ah, rapaz, como é que eu ia fazer meus shows Sem dar o meu telefone Bem, galera do bem, o papo é o seguinte Meu telefone é 889 99 32 23 93 Posso repetir? Então lá e vai 889 99 32 23 93 Aí você fala com quem? Com o Carlos César Sou eu, valeu Legal, meu irmão, muito obrigado, viu Prazer imenso em receber aqui Volte sempre, que Deus te abençoe Legal, legal, o programa Mesa de bairro não para, né Vamos trazer mais essa atração Esse cara que tem história também no mundo da música Eu conheço ele já De longos tempos É meu amigo E por sinal já teve outros programas comigo Já teve em show Eu tô falando deles Chico Coelho Meu amigo Chico Coelho Vem pra cá, Chico Boa tarde, tudo bem, Chico? Tá de ligado Isso agora Tá de ligado Boa tarde Agora saiu Um prazer muito grande Estar mais uma vez com você Pela primeira vez aqui, né É TV Parangaba, né TV Parangaba Graças a Deus Graças a Deus Já tivemos em outros locais Mas a Parangaba agora tá arrebentando E é uma honra te receber aqui Como tantos artistas que já passaram nesse palco E é de passar Obrigado É um prazer muito grande Ô Chico, você tá com sucesso novo? Como é que tá? Me diz aí A gente tá divulgando ainda o disco mais recente, né? Mais recente, né, Chico? Tamo divulgando o disco e... Mas com certeza logo, logo tá música nova aí Logo, logo Vamos fazer uma temporada fora do estado do Ceará também Graças a Deus E a gente vai... Vai correndo atrás, né? O show já tá começando em nome de Jesus, né? Graças a Deus Quero mandar até um abraço à turma que estiver no show da gente É... No sábado passado, né? Dia 6 Tivemos lá no Benfica Lá no... No bairro Benfica Fizemos um show lá E... Muita gente É... Que assiste o seu programa também Obrigado Um abração pra todos, né? É... Eu quero mandar um abraço pro pessoal que tava lá também É o... É o Kaique O Kaique é o famoso Kaique da... 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 É... Lava Jato É legal Ô Chico Falando nisso Olha a... Da... Da... Atenção senhores comerciantes Comerciaram que querem anunciar o seu produto Então é isso aí Liga aqui pra produção do Mesa de Bar Pra TV Parangaba Entra em contato Quem quiser Você não se arrepende não De maneira nenhuma Quem quiser vender Trabalhar o dobro Procura a TV Parangaba Porque o sucesso Legal É o sucesso Chega longe Nós vamos cantar? Vamos lá Chico Coelho no programa Mesa de Bar Soltão DJ Mesa de Bar Grande parte da minha vida Foi embora com você Ironia do próprio destino Lhe digo o porquê Cada momento da minha vida Eu ignoro Se falo seu nome eu choro Se durmo sonho com você Cada momento da minha vida Eu ignoro Se falo seu nome eu choro Se durmo sonho com você Não é porque na sua ausência Alguém quis roubar seu lugar Por mais que eu tente esquecer Eu juro meu amor não dá É tão difícil É tão difícil a gente ser feliz Mais de uma vez Solidão agora mora comigo Pra mim não voltarás outra vez É tão difícil a gente ser feliz Mais de uma vez Solidão agora mora comigo Solidão agora mora comigo Pra mim não voltarás outra vez É tão difícil a gente ser feliz Grande parte da minha vida Foi embora com você Ironia do próprio destino Lhe digo o porquê Lhe digo o porquê Cada momento da minha vida Eu ignoro Se falo seu nome eu choro Se durmo sonho com você Cada momento da minha vida Eu ignoro Se falo seu nome eu choro Se durmo sonho com você Não nego que na sua ausência Alguém quis roubar seu lugar Por mais que eu tente esquecer Eu juro meu amor não dá É tão difícil a gente ser feliz Mais de uma vez Solidão agora mora comigo Pra mim não voltarás outra vez É tão difícil a gente ser feliz Mais de uma vez Solidão agora mora comigo Pra mim não voltarás outra vez É tão difícil a gente ser feliz É tão difícil a gente ser feliz Mais de uma vez Solidão agora mora comigo Pra mim não voltarás outra vez É tão difícil a gente ser feliz Mais de uma vez Tem uma taça de vinho Vou afogando o meu desespero Fora uma taça de vinho E faz companhia o meu travesseiro Com a alma vazia Coração ferido É um tecido agora Quem eu tanto amei Todo amor lhe dei E jogou tudo fora E jogou tudo fora Sossega a coração Em uma taça de vinho Vou afogando o meu desespero Vou afogando o meu desespero Fora uma taça de vinho E faz companhia o meu travesseiro Com a alma vazia Coração ferido É o que sinto agora Quem eu tanto amei Todo amor lhe dei E jogou tudo fora Sossega o meu desespero Sossega o coração Preciso viver Chorar não faz sentido Prefiro esquecer A vida é um jogo Aprendi a jogar Põe as cartas na mesa Eu quero ter certeza Se adianta lutar Põe as cartas na mesa Eu quero ter certeza Se adianta lutar Põe as cartas na mesa Eu quero ter certeza Se adianta lutar Põe as cartas na mesa Eu quero ter certeza Se adianta lutar Opa! Rapaz, essa música é taça Adivinha, né? É linda demais, cara Muito bem Parabéns Quer essa composição a sua, Chico? Parabéns Parabéns Muito boa Chico, fica à vontade Vem pra aqui mais Dá teu contato aí pra show Fica à vontade Legal, meu irmão Que honra te receber aqui Pra mim é um prazer muito grande Te receber de vez Outra vez aqui no nosso programa Dessa vez TV Parangaba, né? TV de sucesso Graças a Deus Obrigado, fica à vontade Que Deus te abençoe Boa viagem Sucesso Legal, gente Vamos O nosso programa Não para, mas antes Eu quero mandar um abração Aí pra minha cunhada Rapaz Lá em Pernambuco Lidinalva Ela que deu Patrocinou essa linda cortina Essa linda cortina Pra o nosso estúdio Muito obrigado Um abração pra você Lidinalva também Pra todos os seus filhos Familiares Aquele abraço Do João Augusto Ao Mimo A todos Cheirão no coração Olha, gente Vamos trazer aí Essa atração agora Esse cara que Discutir falar dele Ele é um cara que Quando chega Levanta a galera Como levanta mesmo De verdade O cara é bom de palco Eu conheço já De outros carnavais Meu amigo Bandeira de Alencar Boa tarde Tudo bem, Bandeira? Prazer imenso De receber aqui Nosso palco Tá delegado, viu? Pode levantar aqui Pra cima Pra cima Isso Boa tarde Um prazer enorme Estar aqui no seu programa E agradecer aqui a Gorete Pelo convite O prazer é todo nosso Eu quero lhe dizer o seguinte Isso está saindo do coração Dizer pra Gorete também Na hora que você Precisar do seu avivete No seu programa Rapaz Rapaz, eu venho Eu disse pra Gorete Gorete Eu venho até de voo Ele foi, Gorete? Né? Falei Até de joelho Porque eu sou muito grato A você Por essa atenção Que você tem tido Me convidar pro seu programa Pedrinho Alves Aí, meu grande amigo Pedrinho Bora no meu coração Eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer A você e a todos Que passaram por aqui hoje Que sempre estão passando A agradecer a todos Primeiramente a Deus E a vocês também Amém Pela força Porque O nosso programa Necessita de artistas E aqui é uma porta aberta Para todos os artistas Do Ceará e do Brasil Nós precisamos Nós que fazemos parte da música Nós precisamos desse apoio E aqui é um programa O Bandeira Como você sabe É diferenciado Por os programas do Brasil O cara tem vontade Eu já acompanho Desde lá É verdade Vamos cantar? Vamos Vamos Bandeira da Alencar No programa Mesa de bar Pela TV Parangaba TV do sucesso Que cachaça é essa que você bebeu Lhe digo Que cachaça é essa que você bebeu Me diga Me diga por favor Se é amigo meu Que cachaça é essa que você bebeu É um beija-beija É um esprega-esprega Se virar pro Chico Essa moda pega É um beija-beija É um esprega-esprega Se virar pro Chico Essa moda pega Que cachaça é essa que você bebeu Lhe digo meu amigo Tenha mais cuidado Quando bebe toda Sempre se perdeu Paga pra todo mundo E ficar engraçado Mãozinhas para cima E rebola Já tão falando Que você é de chola Mãozinhas para cima E rebola Já tão falando Que você é de chola É um beija-beija É um esprega-esprega Se virar pro Chico Essa moda pega É um beija-beija É um esprega-esprega Se virar pro Chico Essa moda pega Um bebe para é esquecer Cachaça, arroz, uísque Ou loura gelada Outro bebe com prazer Na praia, na rua Até na calçada Me diga por favor Se é amigo meu Que cachaça é essa Que você bebeu Me diga por favor Se é amigo meu Que cachaça é essa Que você bebeu É um beija-beija É um esprega-esprega Se virar pro Chico Essa moda pega É um beija-beija É um esprega-esprega Se virar pro Chico Essa moda pega É um beija-beija Você não merece viver no meu coração É falsa demais, cheia de razão Briga por qualquer motivo, só quer ser a tal Tal, 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 rainha do mal Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo, no meio da rua Até o abaixo assinado o povo já fez A casa caiu, chegou sua vez Pode fazer os pacotes, não vou desistir Eu já decidi, já contei até três Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo, no meio da rua Você não merece viver no meu coração É falsa demais, cheia de razão Briga por qualquer motivo, só quer ser a tal Tal, 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 rainha do mal Barraqueira, fofoqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo, no meio da rua Barraqueira, fofoqueira Barraqueira Fala da vida dos outros, esquece da sua Barraqueira, fofoqueira Seu nome tá na boca do povo, no meio da rua Barraqueira Opa! Barraqueira Barraqueira danada, né, né, Bandeira? Rapaz, eu sou seu fã, cara Obrigado, meu Eu gosto de ouvir você cantar, porque... Obrigado Acredito que um show seu vale a pena, o cara curtir, hein? É cansativo, mas tem que ser pauleira É, a gente faz com muito amor, tudo que a gente faz com amor, né? E essas duas canções, essa barraqueira eu já conheço, ela é de outros carnavais, né? É, ainda meio turino, uma seta da hora, essa música É, legal, muito boa É, 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 que cachaça é essa, é minha e do Padua de Queiroz, que é meu primo lá de Batonita Um abraço pra ele E essa outra, você cantou a primeira também, maravilhosa, viu? É, que cachaça é essa, né? É, rapaz, que coisa boa É minha e do Padua de Queiroz, que é meu primo Meu irmão, eu fico sem palavras, muito obrigado por você Eu lhe agradeço, eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo, eh, Didi das Frutas Lá no Parque Santana, no Modubinho, o Léo do Frete, o Ney, meu amigo Ney, rapaz Um abraço pro meu, meu grande amigo Tio Neuto, lá na Cachaça Rapaz, é muita gente que, que nos dá, que, que, o Sérgio Alves, meu parceiro Sérgio Alves, né? Que tá sempre ligado Ô, Bandeira, dá teu contato aí, pra quem quer contratar o Bandeira da Lencar, pra onde liga? É, 085-988-50-1069, né? Tô no Instagram, Bandeira da Lencar, Joaquim Certo Tô no Youtube, aí, tamo aí, né? Legal, meu irmão, brigadaço, volto sempre Só agradecer, 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 obrigado A casa é sua, o programa Medibar e a TV Parangaba te espera A promessa tá feita, viu? Vem até de Rio antes de aqui, velho Obrigado Me sinto muito bem, Pedrinho, beleza, meu irmão Vamos pegar um intervalo, daqui a pouco eu volto com o programa Mesa de Bar dos Estúdios da TV Parangaba Para o Brasil e o mundo Tchau 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 Tchau